Bom dia, meus amigos! Hoje é 24 de abril, estamos aqui com a visita do nosso canal, lá do Paraná. Toledo, no Paraná. Se apresenta, por interesse. Meu nome é Alcidia, sou lá de Toledo, Paraná. Então, estamos aí conhecendo o rancho, prometendo que a próxima pescaria vai ser aqui, né Marcão? Se Deus quiser. Qual é o nome do senhor? É Michael Toledo também. Barnabé Toledo, a minha esposa segue o Marcão aí no Instagram. A gente veio conhecer aqui, que tem atenção de vim pescar aqui. Vamos conhecer aí o pesqueiro e vamos marcar uma pescaria aí meio próxima. Como é o senhor? Toledo, Paraná também. Meu nome é Sidney, sou lá de Toledo também. A gente veio conhecer o rancho aí e já deixaram marcado já a próxima pescaria para cá. Sou o Claudir Falabrete, irmão do Alcidia. Sou de Nova Mutum, Toledo, Missal, do Brasil. Não para em lugar nenhum. Gente, todo pesqueiro bom que vocês existem, eu não sei. Tem certeza que ia vir pegar o armal, mas eu? Certo. Olha o nome também, Marcos. Você está doido? Eu quero usar o armal, mas eu. Espeça bem, hein. Porque para acertar o armal é com nós mesmo. Marcão, lá no Paraná, um dia nós fomos, eu e meu irmão, nós pegamos 22 armal. É. E pensa um peixe bom que comer lá. É bom. Bom, se você souber limpar ele, tirar ele. Cara, pensa um peixe bom. Quando você pega aqueles armal, igual o meu amigo Miguel Alves tem especialidade. É. É. Aí é uma coisa. Mas quando você sai do seu lizum, o capeta que nós falamos ali. É uma zarada. Que Deus me livre, rapaz. Aqui não tem jeito. O rosal pode ser desse tamanho, ele pega. Pega. Sim. Ele pode ser o rosal maior que ele, ele pega. É com tudo. É com milho, é com minhoca, é com massa. É com outro peixe maior que ele engole também. É isso aí. Vamos lá descer um pouquinho, viu? Vamos conhecer. Vamos tomar um todinho primeiro. Não, não. Tomar um todinho. Agora que eu fui entender o todinho. Agora eu vou tomar um todinho também, Marcão. Você me parou. Olha, eu assisto o vídeo do Marcão. O Marcão só toma todinho. A dona só fez todinho. Mas que desgraça todinho, cara. Eu não vou desses caras. Os caras não tem cerveja. Só tomam todinho, cara. Ixi, mano. Agora que eu fui ver o todinho, cara. Não, mas é esse mesmo. E eu, mais uma vez, quero agradecer também a presença do nosso amigo Adil também aí. Salve seu canal aí, ó. Dona Mayara também. Obrigado. O Cari Mayara está aqui com nós aqui. A Gaúcha aqui também. A Lu. Lá Paranaense também. Que lugar do Paraná que você é? Sou de dois vizinhos do Paraná. Tem minha família lá em Toledo também. Tem alguns lá ainda. Os Pedraçani. Tudo de gente boa. Tudo de gente boa. Tudo de gente boa. Tudo de gente boa. Tudo chove. Desce pro Mirana. Lá desce pro Iguaçu. Vamos lá com esse seu Mirana. Vamos lá. Olha aqui, ó. E da próxima vai ficar com nós aqui. Se Deus quiser. Resenhar com nós aqui. Fazer aquela resenha arrumada, né? E vamos lá ver os guris que estão pescando. E se pegar pra mim normal. Já voltamos aí. Aí, gente. Estamos aqui com a galera ali brincando. O pessoal lá de Ponta Grossa. Ponta Grossa não. De Toledo, né? De Toledo. Aqui visitando o Marcão. Veio olhar o Barranca aqui. Barranca. O pessoal de Itaí. O Sr. Geraldo. O Chiru. Não é, Chiru? Nada, Chiru? Nada. Puta merda, hein? Já vem lá. Mas vamos ver. Já vamos pegar um armão aí juntos. Fica tranquilo. Não. Isso aí é sagrado. Na pulada ainda, agora ele vem. Aí, gente. Pessoal do Paraná subiram. Estou aqui apoitado mais o Adirma. O Chiru de Itaí. Né? E estou aqui agora do lado do professor ali, ó. Seu Ângelo. O homem que ensinou a pescar aqui. Esse lugarzinho aqui, ó. Ô, seu Ângelo. Dá um oi aqui pro pessoal. E aí? Isso aqui é nós. Estamos pescando aqui. Aqui é o lugar. Qual que é o nome da filha do senhor, seu Ângelo? O nome da filha do senhor? O nome da filha do senhor, como que é? Dona Adriana. Pescando aqui também. Eu olho com o seu Ângelo. Dá uma aula pra nós. Qual que é o nome da menina aí? A Dona Aline. E vamos ver, né? Agora estamos três contra três aqui. Vamos ver se não vai conseguir fazer uma resenha boa. Mas eu não me atrevo a disputar com o seu Ângelo nunca. Ali sabe que é profissional, gente. E eu só sou contador de história e tomador de todinho. Então... Vamos que vamos, né, Dí? Vamos fazer a resenha. É, mas o Marcão vai pescar e não traz o todinho, né? Não vai sair dele. É, ué. É culpa do Chiru aqui, ó. Não é não, seu Geraldo? Todinho nós traz o todinho, né? O Chiru pode deixar que eu levo. Aí, ó. Olha a cara dele. Ele abaixa até o boné, ó. Como que ia faltar o Beto, né? Faltou o Beto. Esperar o Beto chegar pra buscar, né? Então vamos esperar o Beto chegar pra ele buscar o todinho pra nós. Senão o bicho pega. É isso aí, meus amigos. Vamos que vamos. Que Deus venha abençoar nós pra poder ter uma boa pescaria. Né? E muita resenha nesse Miranda maravilhoso. Um dia solorado. Hoje, dia 24 de abril. Né? E vamos que vamos. Só alegria. Gente, olha a sacanagem, ó. Olha, já começaram já, ó. Um a zero. Um a zero já. O barco do São Ângelo com a filha dele e a Adriana ali, ó. Pegou um armau. Armau, Adriana? Ah, eu acho que é armau, hein? Ah lá, olha. Brincadeira, gente. É isso aí, Adriana. Parabéns, hein? Obrigado. Ó, Guizato. Você se vira. Pega peixe aí, ó. Ainda tem pra vir empatar. Então. Só que é o seguinte, né? Filho do peixinho e peixinha, né, São Ângelo? Vamos respeitar aí a pescaria, né? Aí, ó, Guizato. Você tá vendo? Tá falando que eu que pego peixe, né? Não, aí, ó. Olha os cabos aí, ó. Olha o barco do lado aí, surrando nós aí. Vamos que vamos, gente. Vamos atrás de mais um. Eu não tô gostando dessa brincadeira, Adriana. Eu não tô gostando dessa brincadeira, não. É muita sacanagem, São Ângelo. Cortar os papos desses marmanjos, né, São Ângelo? É, São Ângelo. Cortar o papo desses marmanjos aí, como que é, né? Olha aí. Olha aí, gente. As mulheres predominando na pescaria aqui, ó. Vamos lá buscar a sofrência. Sofrência? Vem ajudar eu aqui, que o negócio tá feio pro meu lado. Deixa uma sofrência pra me ajudar, porque o negócio tá feio, rapaz. Olha aí. E brigadão, hein? É, pulou bonita ali, né? Não tem como chamar um pouco essa isca, não, São Ângelo? Porque tudo é isca, né? Eles falam que é isca, que é aquilo outro. Ah, rapaz. Vovó, Nuan. Olha só. Olha, vem enrolado, Nuaninha, só pra poder... Listo. Aí. Eita, pega! Gente, vambora, Tomapinha, que não vai ganhar mais. Isso aí, Adriano. Parabéns, hein? Ó, gente. Marca de 2x0. E... E, Chiru? Faz do seu papel, Chiru. Aí, Chiru! Olha! Vai, vai, Chiru! Ah, meu Deus do céu! Aí não vai conseguir desempatar nunca ali, não. Tá doido, rapaz. Aí, gente, ó. Eu tô filmando. Tem desculpa que eu tô filmando, que eu não tô pescando. Nessa hora, Jú. Eita, pega! Vamos que vamos. Vamos atrás de mais um aqui. Vê se a gente consegue. Pelo menos chega próximo. Não perdeu tão feio, né? Vamos lá. Aí, ó. Eu acho que é o animal que tá vindo ali, gente. O Chiru tá representando bem nós aqui agora. Graças a Deus. Não vamos ficar tirando só da Adriana ali, não. Ali, um já pegou a linha do outro. Olha lá, não. Só sei que pega a linha dobrada, não, ó. Não, legal. Eu não consigo pegar uma derrada. Aê, rapaz! Que vem, vem. Que vem, vem. Que vem, vem. Que vem, vem. Agora só bora, para de enrolar que ele está baixo. Isso aí, ó. Olha, tá vendo, Adriane? A minha equipe também pega peixe. Hã? Que vem, vem, vem. E já tava pensando em buscar sofrência, já. Enquanto isso, meu amigo Gerardo. Nada, nada, nada. Boa. Segura, vai morder mesmo? Boa, boa mesmo. É, o Beto. O Beto tá ali, ó. O Beto chegou, pô. Você achou que ele não tava aí? É, tá ali, ó. Só na resenha. E vamos que vamos, hein. Parabéns, ô Chiru. Vamos ver se ela pega mais um. Vamos lá. Como que eu pesco assim? Aí, ó. A gente pega um, a gente pega três. Aí, ó. Sofrência. Vem me ajudar, minha velha. Porque o negócio tá pegando aqui. Olha só, rapaz. Olha, pula. Quero ver se ele vai pular. Sai pra pro tango, sonho. Olha que pulo bonito. Pegou. Bem na hora, hein. Peguei o pulo dela. É isso aí, gente. Olha. Maravilha. Deixa eu sentar. Só vou cair. Cadê o peixe? Foi embora? Não, mas tá valendo aí, ó. Três a um. Vamos que vamos. Só alegria, meus queridos. Vamos lá. Aí, gente. Nem desliguei o celular. Agora, ele é por sequência. É a Adriana, menina do MEG. Agora, seu Ângelo. Aí, ó. Olha a surra, gente. Olha a surra. Olha a surra. Olha a surra, rapaz. Olha a surra, rapaz. Olha a surra, rapaz. Olha a surra, rapaz. Eita, pega. Rapaz do céu, hein. Cara, parabéns, seu Ângelo. Essa é grande mesmo, hein. Eu acho que eu escrevi mozol com bosta. Porque até agora, nada. Sofreu? Sofreu? Você vai me acordar aqui que o negócio tá feio. É isso aí, gente. A pescaria é a resenha. Os amigos pegando, nós estamos felizes. O negócio é mostrar peixe pra vocês. E vamos que vamos, hein. Já voltamos. Olha aí, ó. Olha, olha aí, ó. Olha, pegou a termal, seu Ângelo. Não deu nem tempo de ligar o celular, gente. Ó. De novo. Olha que o gordo pegou. Gente de Deus. Como que é a pescaria? Nós do lado um do outro. Olha lá o tamanho do bruto, olha. Olha. É zóio. É zóio. É zóio. É zóio. É zóio. É zóio de ligar. 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 Ó, gente. Ó, pra você ver. A pescaria tem uns mistérios. Tá tudo do mesmo lado aqui. Pescando tudo. Quase com a mesma isca. Né? Mas o peixe conhece quem é o do rio mesmo, tá? Olha. Vou falar uma coisa pra você. A minha equipe aqui tá devagar, ó. Mas aqui já perdemos dez nonzolos. Quarenta e cinco castor, chumbada. Ele levou demais ontem, pô. Peguei demais ontem e hoje é assim mesmo. Vamos que vamos. Mas peixe tem, né, zóio? Aquele que quiser vir pescar por esses dias, tá sendo os peixinhos. É, aproveitando com o rio encher. Depois que o rio encher, já sabe, né? Miranda é esse mistério danado. Vamos que vamos. Vamos atrás de mais um. Já voltamos. Enquanto isso, meu amigo Adir, ó. Olha só, rapaz, hein? Nossa equipe. Olha. Olha. Aê, Adir, hein? Aí é onde eu cabo mesmo, hein? Dois a três aí, ó. Tá vendo? Eu não pego, mas meus amigos, pega. Hã. E aí pega. Viu? É, a equipe. Nós estamos quase alcançando os seis. Aqui mais uns três dias de pescar na alcança vocês, tá? É isso aí, ó. Adir, parabéns, hein? Belo exemplar. É assim que funciona. Vamos que vamos. Foi, foi bem fisgado mesmo. Vai pro frito. Vamos matar mais um. Ô, gente, olha. Olha, eu vou falar uma coisa. É que não deu pra... Ele tirou, puxou a piaputanga, puxou e escapou dentro do barco. Tu dá uma olhada, ó. É dentro do barco. Rebentou a linha dele dentro do barco. Olha lá, ó. Dentro do barco. Olha a sua também puxando aí. Não, eu que enrolou. Não sei que rolou. Adir, tá de parabéns, hein? Dois a zero a um. É isso aí. Vamos atrás dos monstros. Vamos que vamos, hein? Só alegria. Ha, 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 ha. Meu amigo Adir, três, o tiro um e eu zero, gente. Dá uma olhada só. Hoje não é mediano. Olha, tá onde você é pra putanga? Aí, olha, ó. Vai pro frito, Adir. Pra oferecer pra quem, essa aí, Adir? É pra oferecer pra mulher, né? Pra qual delas? Ha, 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 ha. Aí não ficou, hein? Brincadeira, mãe. É encheu no senão de saco. Ô, mas você podia mandar também lá pra zona norte nossa, lá, Nova Lima, lá. Pra galera toda lá. Os amigos. A curiosidade é compartilhar lá, ó. Seguir o canal lá do Marcão. Pra tá vindo aqui no Rio Miranda. Ó, eu quero aproveitar a oportunidade também e mandar um abraço aí pro meu amigo Dito. Expedito, né? Um grande abraço, meu amigo. Tô com saudade de você. Pra minha amiga Alice. Para o meu amigo Diego. Tô esperando você aqui pra não fazer aquela resenha, meu querido. E o meu amigo Baldo também, Nova Lima, aí. Que Deus te abençoe. O Zé Billy, do bar do Zé Billy aí. Ô, Billy. Um forte abraço aí, meu querido. E vamos que vamos de resenha, hein? Só alegria. Enquanto isso, o Adir, mais uma vez, veio lá no Nova Lima, de Campo Grande aqui, Mato Grosso, me educar. Não, não, não. Pega assim, não. Pega na vara. Pega na vara, homem. Não faz isso. Aí, ó. Não, mas aí que você fez a... Mas tudo bem. Foi pra vida e vamos atrás de mais um. Que é assim, ó, Adir. Quando você for pegar, você nunca pega na linha, né? Você pega na vara, assim, ó. Só o que... Aí, se ele coisar, foi só um 10, quando ele coisar, entendeu? Mas vamos lá. Sorria. Manda uma... Tá certo. Você tá ganhando a pescarinha, hein? Vamos que vamos. Só alegria. Aí, gente. Depois que o Adir... Surtou essa pila putanga linda, maravilhosa. É, não. Tira o milho. Tira o milho. Aí, nós vamos lá em cima agora engolir um arroz, né? Buscar um todinho. E nós vamos voltar pra resenha mais um pouco, né? Amanhã estamos esperando aqui mais um amigo nosso aqui amanhã também. O Chiru também tá aqui com nós, tá indo embora amanhã, né? E quero aproveitar cada momento com esses pessoal. Que são os pessoal do bem, são os amigos do coração. E vamos de resenha, gente. Porque, você sabe, todo dia é domingo, né? E dia de domingo aqui é triste. Então, eu quero mostrar pra vocês a resenha nossa. E só não quero mostrar... Nunca... Não gosto de mostrar a despedida, né? Então, quero sempre deixar esse momento bom pra vocês assistirem. Já voltamos aí. Quem gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa aqui no comentário. Dessa forma, você vai ajudar muito a família do Rancho Turmarcão a crescer. Conto com vocês, hein? E vou lá e já volto. Aguenta aí. Vou deixar vocês com essas imagens aqui, ó. Olha, gente, que dia maravilhoso, hein?